Música Dia 28 aconteceu em São José dos Pinhais a corrida da Polícia Rodoviária Federal que reuniu cerca de 500 atletas e que fez parte dos 6º Jogos da Integração dos Policiais Rodoviários Federais que reuniu equipes de vários estados. O Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Paraná contou com o apoio da AcessoCOR na organização da prova de corrida de rua, prova que foi aberta a participação do público em geral. A prova de corrida de rua hoje, ela meio que celebra o encerramento dos eventos esportivos que vocês promoveram, né? Nós procuramos inovar, fazer uma prova não só para o Policial Rodoviário Federal, mas para a comunidade. Tanto que nós abrimos para o público geral 500 inscrições e mais para o PRF, né? Para o policial que já era o que ocorria nos Jogos. O único objetivo de fazer com que a comunidade se sinta mais próxima da polícia e a polícia mais próxima da comunidade. A prova teve 5 quilômetros e um percurso que agradou a todos. Só neste domingo aconteceram várias corridas em Curitiba e região metropolitana. Com esse aumento na oferta das corridas, os corredores passaram a se tornar mais críticos e exigentes na escolha das provas, avaliando estrutura e kits, além das distâncias e altimetria. O que você leva em consideração para escolher uma prova para participar? Bom, começa pelo percurso. O percurso tem que ser muito bem demarcado, controle de tráfego, a hidratação tem que ser constante. São vários fatores. Prova de 5 eu venho mais assim para participar, porque eu sou mais de prova de resistência. Hoje eu vim mesmo, como eu falei, é mais para estimular, para incentivar os amigos a começarem uma atividade. Então prova de 5 para mim é uma prova que quando termina eu já estou começando a correr. Agora que eu estou começando a correr. Você também leva em consideração estrutura, preço? Como é que você escolhe uma prova para participar? Sim, primeiro é a estrutura, né? Mas com certeza o preço também, porque nem sempre dá para fazer as corridas mais caras. Muda a opinião com relação ao que está sendo oferecido nos kits? Talvez, um pouco. A qualidade da camiseta, a qualidade da hidratação durante a prova, diferenciam. Como é que vocês escolhem o percurso? A gente tem que selecionar as corridas, porque tem corridas aí que o pessoal faz menos organizada. Você também faz, costuma fazer os exames médicos, com frequência? Com certeza, uma vez por ano eu sempre faço um check-up. Antes de uma corrida, você tem um cuidado de descansar, de alimentação, hidratação? Ah, sim. Eu treino praticamente todo dia, né? Tipo, sábado, assim, quando tem corrida e domingo já não faço nada, né? Daí só descanso. Alimentação já é um troço mais básico, né? Sem muita gordura, é uma coisa assim mais amena, né? A equipe CW Runners é de Curitiba, mas hoje optou por vir correr em São José dos Pinhais. O que leva vocês a fazer essa escolha? Diante de tantas provas que vai ter hoje em Curitiba, a gente optou por São José dos Pinhais por ser um local diferente do que o pessoal de Curitiba já está habituado. O que você acha importante na organização de uma prova? O que faz a diferença? Olha, o diferencial é o carinho que a organização tem com cada atleta. Saber que você vai inscrever um atleta e ele vai ter todo o suporte durante a prova, desde o ato da inscrição, alguma dúvida, principalmente as dúvidas no ato da inscrição, até na retirada do kit, na entrega das medalhas, entregar pessoalmente a medalha para o atleta, e isso valoriza muito mais uma prova hoje. Como é que você escolhe a corrida que você vai participar? Hoje, por exemplo, é um domingo cheio de opção de corrida. Por que você escolheu essa? Porque o percurso é novo, é diferente, aqui em São José, a gente está acostumado a percurso em Curitiba, então é bom correr em lugar diferente. Eu gosto de corridas que a inscrição não é muito cara, porque as organizações nunca deixam a desejar. A gente tem hidratação, o percurso é sempre bem sinalizado, bem feito, sempre tem gente tirando foto e sempre tem fruta no final, hidratação no final, então, tipo, às vezes não vale a pena você pagar muito caro numa inscrição se você vai ter uma prova tão boa quanto numa inscrição que é um terço do valor. Muita gente começa na corrida sozinho, afinal, correr é fácil, né? Mas não é bem assim. E o corredor acaba cometendo erros. Um deles é a cadência da respiração, que em alguns casos é responsável por aquela dorzinha chata do lado. Mas existem orientações técnicas que ajudam muito, melhorando a qualidade da corrida e o desempenho do corredor. O que você achou do percurso e como é que você controla a sua respiração numa prova de cinco? Eu sempre corro bem devagar, o quilômetro e meio, mais ou menos, respirando. Depois disso, eu sempre acelero um pouco, quando é cinco. Quando é dez, eu acelero depois dos quatro. Quando você chega ali que vê aquela placa, cem metros? Eu embalo. Você vai sair no gás ou você vai sair devagarinho? Você sente alguma dificuldade respiratória no caminho? Como é que é? A gente sente um pouco, né? Porque a gente vai forçar e vai sentir um pouco. Mas tem que buscar, inspirar pelo nariz, soltar pela boca e daí vai coordenando isso aí. Você consegue controlar a respiração? Sentir a hora que você está precisando e tentar controlar? O corpo avisa, né? Ele fala, ó, agora você tem que dar uma diminuída. Aí depois você pode dar uma forçada novamente. Mas a atleta mesmo é a Ana Júlia aqui. É, Ana, você corre muito? Corro bastante. Sempre que eu posso, estou correndo, assim. Gosto muito. Essa coisa da respiração também, pega pra você? Pega, aham. O começo ali é complicado, é incontrolar. Depois que estabiliza, aí você consegue puxar mais e vai mais tranquilo daí. Correr ao lado do namorado dá mais motivação? Dá sim. É bem mais fácil. Você tem um incentivo ali, principalmente ele que corre mais. Ele ajuda a puxar o tempo. Fica bem melhor. O que você tem que passar de técnica pra uma pessoa que está começando a correr ou que já acha que corre? Bom, tem muitos detalhes a serem acertados. Posição de pé, posição de joelho, altura do pé e comprimento de passada. Ele muda principalmente o rendimento e a pessoa começa a gastar menos, cansar menos pra correr mais. Hoje a prova é de 5. Como é que vai ser a tua estratégia na prova? É velocidade máxima? 5 é velocidade máxima. Você até começa um pouquinho mais devagar, mas tem que terminar com o coração na boca. Que tipo de exercício você pratica mais? Eu faço mais... na corrida mesmo eu faço exercícios técnicos, são exercícios do atletismo, né, afim de ensinar a passada, mas eu pratico também musculação. E isso ajudou você na corrida? Você acha que você melhorou o teu desempenho? Ajudou sim. Exercício de força melhora muito a economia de corrida. As empresas também viram a importância de investir na qualidade de vida de seus colaboradores por meio da atividade física. Muitas já possuem equipes de corredores bem atuantes. É muito difícil tirar os funcionários de uma empresa do sedentarismo, da zona de conforto pra colocar em atividade? Olha, o foco do nosso trabalho realmente é esse. Trazer qualidade de vida e saúde para os colaboradores, né? É um processo de adaptação. Como sai de uma rotina que não tem nenhuma prática de atividade, tem que passar pelo processo de reconhecimento do seu corpo, respiração, readaptação. E esse processo dura em torno de três meses. Quando toca o despertador, no domingo de manhã, pra fazer você levantar da cama e vir correr, como é que é? Olha, na realidade, hoje a gente espera com muita ansiedade. O domingo da corrida. Não só pelo evento, mas pelo encontro com os amigos, o pessoal da corrida. É um estímulo e tanto. Vale muito a pena. E sempre é tempo de entrar nessa onda. Se você está aí pensando em começar, não pense. Comece e espere os resultados. Quantos anos você tem? 62. É muito difícil fazer 5 ou 10 quilômetros? Não, não. A questão é o treino, né? Quando você vê aquela placa ali, 100 metros pra chegada, o que que acontece? Ai, já ganhei. Já ganhei. Correr te traz o quê? Correr me traz saúde, me traz prazer, felicidade e muita disposição. E pra registrar tanta alegria, a Vivo Esporte está sempre pronta para o clique no melhor ângulo. Não tem muita dificuldade em fotografar, na verdade. A gente pega uma câmera e faz. Todo mundo tem capacidade de fazer boas fotos. Eu acho que o grande barato é realmente, é o que eu estou tentando implementar pra todos os nossos colegas da Vivo, nossos amigos. Que é sair de trás da gente e é interagir com o atleta, é interagir com as pessoas. Eu acho que essa é a diferença que está acontecendo nesse ano, entendeu? Porque não basta somente chegar e apertar o botão e ir lá vender a foto. Isso é muito fácil, isso todo mundo faz. A gente tem que ser diferente, a gente tem que fazer uma coisa especial. Esse pessoal que está aqui, o pessoal acorda cedo, o pessoal vem, paga inscrição, sai da cama às vezes 5, 6 horas da manhã pra correr. Eles precisam de um mérito, eles precisam ser vistos, eles têm que ter alguma coisa. E o esporte de corrida de rua não é muito difundido no Brasil, a gente sabe muito bem disso. O meu trabalho é sair de trás da câmera, é gritar com o pessoal, é interagir, é motivar, é bagunçar. Eu acho que assim, isso é apaixonante pra mim também, é motivante pra eles e pra mim também é. Agora eu peço a sua atenção. Superando todas as suas limitações, Rosélio Pereira é cadeirante e é um atleta dedicado. Sempre participa das provas de corrida de rua que oferecem espaço para cadeirantes. Mas ele precisa de uma cadeira nova, adequada, que dê a ele melhores condições de praticar o esporte. Se você pode ajudar, entre em contato pelo e-mail acessocor, arroba acessocor.com.br. Com sua ajuda, Rosélio vai ainda mais longe. Obrigada. Agenda Acesso Cor. No dia 10 acontece a segunda corrida Cidade de Campina, em Campina Grande do Sul. Tem também a quinta etapa da Corrida Cross Country 2012 e a quinta etapa do Circuito de Mountain Bike, em Curitiba. Dia 11 é a Corrida Rústica dos Ambrósios e a Araçatuba Trail Run, em Tijucas do Sul. Tem ainda a sexta Travessia de Zimbros, em Bombinhas, a Corrida Cidade das Flores 2012, em Joinville. E em Curitiba tem o segundo Circuito Batel de Ciclismo. Dia 15 tem a oitava etapa do Campeonato Metropolitano de Mountain Bike, em Rio Negro. Dia 18 acontece o Desafio de Natação do Cachoeira, em Tijucas do Sul. E em Medianeira tem a terceira Corrida dos Amigos. Acesse acessocor.com.br. E aqui a gente chega ao final do programa de hoje. Lembrando que todas as nossas reportagens estão disponíveis no site sporttime.com.br. Se você quer falar com a gente, envie seu e-mail para contato.com.br. Faça suas sugestões ou críticas, afinal, este programa é feito para você. No próximo domingo, 19 horas, estaremos de volta com mais uma edição do Sport Time. E eu espero você aqui. Até lá! Se você nasceu para ser radical, a X-Tor nasceu para você. X-Tor, a única loja do Brasil especializada em equipamentos de proteção e acessórios para esportes extremos. Variedade e os menores preços, com entrega em todo o território nacional. Pratique sua loucura seguro. X-Tor. Proteção extrema para esportes extremos. Dedicação, técnica e motivação. É assim que trabalha a equipe da Academia Ecotênis Clube para formar campeões. Os tenistas da Ecotênis Clube são treinados por profissionais qualificados e contam com modernos recursos como análise biomecânica em slow motion, que auxilia na correção dos movimentos e melhora o desempenho dos atletas. Venha fazer parte desta equipe campeã. Ecotênis Clube, a mais completa infraestrutura para a prática do tênis em Curitiba. Meu nome é Paulo Schiocchetti e eu sou empresário. Eu tenho uma empresa de massas caseiras. Eu comecei a nadar em 1973 e desde 79 eu nado aqui na Escola Amaral. Se o seu público-alvo é quem gosta de esportes, sua marca precisa estar aqui. Uma oportunidade de se comunicar diretamente com seu consumidor. Ligue 99193583 ou envie e-mail para contato.com.br E aí E aí E aí E aí E aí